Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o casal do Reserve Pra Dois, Michel Guia. Eu sou o Rafael. E o vídeo de hoje é um reacting dos vídeos mais esquisitos de cozinha... Não sei, da internet. É, tem uma página que a gente vai deixar aqui que eu acho que muita gente conhece. É o Chef Club, ele tem umas receitas, assim, muito... Eu acho, pessoalmente, muito bizarro. De uma coisa que você viu que aí, já que não quer participar da nossa gravação. Dá pra parar, querido? É o Chef Club, a gente vai deixar no Instagram aqui. Mas, assim, tem umas receitas muito doidas, umas até quase assexuais, assim. Pissatas mesmo. Tem uma que a gente mostrou pra uma amiga nossa. Mai, alô? E, assim, gente, ela ficou... E a gente vai reagir a ela também, não vamos. Cara, são umas coisas muito bizarras. Eu, assim, eu fico pensando quem realmente fala. Eu acho legal, pois é interessante o que eu vou fazer. Vocês vão acompanhar aqui com a gente primeiro. Eu nem me lembro mais dos vídeos. Eu só vou ver, mas eu nem me lembro. Aparentemente é uma torta, né? Nem sei o que que é. Cara, aí é uma massa de pizza já pronta. Duas, tá? Entendi. E o batata. Depois vocês vão ver que todos esses vídeos... Eu me lembro que eles têm alguma coisa de fazer tudo no forno, numa quantidade absurda. Tudo no forno e não tem, tipo, tanto tempero, assim. Você não vai botando sal. Só a Sazon. Só a Sazon. Sal? Nossa. Sazon. Mais outra massa de pizza. Só que ele não tinha colocado a panela. Nem me lembro mais. Eu acho que um italiano morreria vendo isso. Real. Ah, é a tampa da panela. É a feita de decoração que eles não mostraram como fazer. Gente, a tia e a Maí, sabe aquelas tias assim no Natal? E vamos ver esse finalzinho aqui. Olha, ainda tem os detalhes. Meu Deus. É real bruxaria, assim. Eles não ensinam algumas coisas. É uma folha de tomate. Duas folhas de água. Ela vai colocar o franguinho... O franguinho não. A carne do Sazon. Gente, pelo amor de Deus. E ainda tem uma tampa. Um funil. Se você quiser botar um molho, a coisa do molho, vai ali no tomate. Aí, e ele bota mesmo, hein? Gente, isso é real. Cara, imagina se você é vindo isso na tua família, assim. Tipo, é isso. Natal. Natal. Vamos ver mais um. Tá pegando um chip, tá? Estoura o saco, tritura. Vai, na mão. Frango, cheddar, falsinha, salame, cebola. Mas é uma coisa mexicana ou maluca. Mexicana ou pós-moderna. No saco mesmo? Tá. Vai fazer um omelete, assim? É, ou é tipo um omelete? Caramba. Gente, eu gravei uma receita de omelete na airfryer, mas isso aqui superou tudo. Cara, nossa. Cara, omelete no saco. Agora, só os químicos que a gente vai dar um gosto a mais, né? Na verdade. Gente, eu vou ficar... Você come um palitinho, né? Pra finalizar com um molinho. Ai, gente. É um pouco de uma coisa do assustador mesmo. Real, sinistro. Só de você aquecer a embalagem cheia de tinta. É real. Cara, eu nunca vi nada assim, juro. Eu acho que eu já vi... A gente que tem 20 álbuns... Eu tava até vendo um vídeo do Mohamed, que nos anos 90 era uma loucura, sabe? As pessoas faziam animais em frutas, mas os anos... Sei lá, a modernidade trouxe umas loucuras, assim. Cara, o que é isso? É um mofo de salsicha. Caraca, é salsicha! Com clipse! Eu não entendi porque eles usavam com clipse. Cara, muito esquisito. Cara, são mais coisas de algo pra chocar. E essas transições deles eu gosto. A nossa amiga, até, que a gente falou que mostrou pelo frango, ela falou que eles inventaram o... Como é que ela falou? Eles inventaram o... O challenge. Cara, olha isso. Eles já faziam essas transições. É um mofo de salsicha, que na verdade é um omelete, que eles colocam... Outras coisas. Parece cerveja no cheddar. É, eles vão fazer tipo um molho de queijo, assim, com cerveja. Combina? Ah, isso é um GTV. Ah, um GTV. Tá, já me animei, porque é longo. Que isso? Cara, realmente, a pior parte é que eles têm um negócio, tipo, um site de receita, né? É, eles são normalmente famosos. Não, a gente tem milhões, né? No Instagram, no Facebook, a gente tem uma coisa essa grande. É, elas são famosas. Deixa eu te separar na balinha. A balinha é o pior das coisas. Aí, pro Dia das Crianças, ó, pra quem quiser uma receita pra essa época... Já tá aí. Já tá a dica aí. Vamos ver. Ele não bate, você viu? Só dá uma carícia. Gente, isso aí tá parecendo 18 mais. Cara, até um challenge que as pessoas podem adotar, né? Tipo, ver o Chef Club e ver o que que eles vão fazer, né? É real. Sem mostrar aquele negócio inicial que eles mostram, o que que é. Só mostra, ó, o que que vai ser, o que que vai sair. Descubra a receita do Chef Club. Agora a gente tá maçã da bala. Abrindo a bala. Ficou redonda. Ih, não. Vocês estão, tipo, abrindo a massa aí. Tô confuso. Eu confesso. A gente viu de relax. Ah, é uma flor. Ah. Ah, tá. Não, não é tão boa. Agora faz sentido. Ficou até bonitinho, vai. Eu vou agirando. É, pelo que é, tá ok. A melhor receita deles, eu achei. Vamos ver, meu Deus. Nossa, já estourou o troço. Você vai servir em cada mesa, né? Tem de brinde isso. Eles têm um negócio em fazer, é, fazer molde de massa de pizza, né? É, é real. Tem a coisa da Tara com isso. Eles já aqueceram com carbofarinho, manteiga, fazer tipo um bolo, né? Pelo menos já vou manteiga, já gostou. Da NET. Da NET. Eu não ia negar que é bom. Ficava que eu li, tipo, um bolo com a NET. Eu nunca vi nada com a NET no meu forno, é só que eu achava. Fizeram um bolinho, colocaram uma coroinha. Ah, esse ficou bonitinho. É aceitável, né? Agora o foda é isso, né? Você pegar um chocolate e destacar. Fazer um vulcão de da NET. Como eu falei, cagando a mesa toda. Esse do sorvete, esse é o penúltimo, vamos ver. Cara, a Coca, achei que fosse sorvete. Acho que não foi o de Charcox, né? Não, nossa, um chiqueiro. Cara, é realmente um desafio de você saber o que que eles vão fazer. É um challenge novo. É um baralhão. Deve ser alguma coisa alcoólica, não? Não, nada a ver. É ovo? Eu falei, cara, é um mistério. Você tem que adivinhar. É um ótimo challenge, adivinhar. Eu acho que é brownie até, não é? Vai derreter o sorvete. Com certeza não vai ser um brownie nenhum, normal. A gente tá ficando esquisito. É um brownie, não é isso? Ah, mas cara, vai fazer isso. Não, testa aí. Vai ser a casca do ovo. A reação do Rafael foi muito genuína. A salmonela vem. É, tá, isso foi bem esquisito, né? Tá bom. Vamos agora reagir do frango. Vamos no mais famoso, que eu acho que todo mundo devia estar esperando, que é o do frango. Vocês conhecem o do frango, gente? Não fala aqui pra gente, porque assim, esse do frango é muito... Com duplo sentido. Ah, eu acho que é o vídeo mais famoso dele. No Facebook, Instagram, porra. Ah, ele viralizou, é. Viralizou. É, esse vídeo viralizou. Várias páginas já postaram. A minha mãe foi a primeira pessoa que me mostrou esse vídeo. Cara, só isso. Cara, eu acho engraçado que ele faz assim, ó. Com dedinho. Com dedinho. Ele abre o jogadinho. É muita conotação, enfim. É bem duplo sentido real. Vem para lá, né? Dá uma lançadinha. É. Queijinho, presunto, por enquanto ok, tirando a panotação. É que esse queijo parece bom, né? É, parece aqueles queijos melhores que um queijo natal, algo assim. E de corte. Olha, já olha como coloca. É, ela tem os bons duplo sentido. É, eu acho que... E essa que é a pior parte. Olha esse duplo sentido também. Ai, gente, é difícil. É outro nível. Cara, corta tudo. A melhor a gente vai reagir a isso ou não. É. O YouTube vai fazer aqui. A gente, quando ficar pronto, vai censurar aqui. Devo estar censurando daqui a pouco. Não. Agora eu pego o franguinho. Como eu sempre falo, forno. Sempre com a banana. Mas eu gosto muito dessas transições dele. É, as transições são boas. O vídeo real vem editado. É, o vídeo é bem produzido também. É, bem produzido sim. Você tem razão. Mas, cara, eu sempre fico com essa questão. Asso de batata, essas coisas ficam com gosto. Porque a gente não fala com nada de tempero. Eu acho que não. Mas é isso. Esse é o frango... Frango sexual, né? O frango mais famoso da internet, talvez. É, verdade. Vai ser o título do vídeo. Reagindo ao frango mais famoso da internet. Mas, cara, a pior parte disso tudo é que eu acho que essa receita deve ficar mais gostosa. Porque é um negócio tranquilo. É tipo um parmegiana diferente. É, tipo um parmegiana. Deve ficar bom sim. É, mas isso aqui é do jeito que eles fizeram. Mas, gente, acho que é basicamente isso. A gente quer saber primeiro. Se vocês fazem receita assim. Se vocês alguma vez viram na sua vida o Chef Club e falam Interessante. Vou fazer. E também, quem não acompanha nosso Instagram, vou deixar de novo aqui. E vê as receitas. Segue lá. Lá tem muita coisa... A gente consegue postar muito mais, né? É. O Instagram é muito mais prático. Então tem isso de bom pra quem quiser, enfim, bater papo com a gente. E é muito mais próximo. Trocar ideia. Se vocês quiserem mudar um direct, alguma coisa. A gente responde todo mundo. Demora ou não. Vai na fé. Mas é real. O Instagram também é outra parada. É real. E lá vocês comentam nos nossos posts do GTV e Reels que eles têm receitas. Fala. Não curtir. Quero receita do Chef Club. Quero receitas mais malucas. É, real. Então é isso, gente. A gente vai ficando aqui primeiro. Se lembra de curtir esse vídeo, que ajuda muita gente. Ajuda muito o algoritmo. Se inscrever no canal se vocês gostaram, que vai ter muito mais conteúdo de restaurantes legais, de experiências nossas, não só gastronômicas, viagens. Viagens, viagens. Fala, Deus. Viagens, se tudo der certo, né? Com todas as preocupações. Mas não deixa de curtir, seguir, se inscreve no canal, clica no sininho. E a gente está ficando por aqui, né? Estão ficando por aí. Tchau, gente. Um beijo. Um beijo.